A performance automotiva em Rio Claro é aqui no Targação. Nessa Mercedes nós fizemos o remap de potência e instalamos também o difusor de escapamento. Esse difusor de escapamento você pode controlar ele com ronco esportivo como está agora, ou original, pelo telecomando ou aplicativo em celular. Agora está no ronco original. Vamos para o ronco esportivo. Vamos para o ronco. Targação, a qualidade que se ouve. bloco original. Claro que é o ronco original. Obrigado.